A gata aqui, tá on! E hoje eu trouxe um tema muito legal pra vocês de perfumes que sempre que acabarem eu vou recomprar Essa aqui é a versão de importados Eu percebi que tinham muitos perfumes importados na list Eu falei, vou separar em categorias Importados, nacionais e contratipos Enfim, se tiver pouco nacionais e contratipos eu junto tudo mais Mas essa aqui é a versão só de importados, tá bom? E aí, pessoa! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim Vitória Fonseca aqui Hoje vamos falar de perfumes importados que sempre que acabarem eu vou recomprar Tem perfumes muito usitados nessa lista porque eu não tenho um gosto muito parecido com o geral, assim, sabe? Não sou fã de La Vie Belle De Dolly, enfim Não sou fã Gosto deles, mas não sou fã Então aqui tem perfumes não tão convencionais assim mas tem perfumes que são sim conhecidos, tá? Vou começar com esse aqui que é o mais basiquinho enquanto ele vender O bichinho eu vou recomprar que é o White da Zara Muitas pessoas vão dizer Vitória, Zara é nacional Outras pessoas vão dizer Vitória, Zara é importado Gente, pra mim Zara é nacional Mas eu coloquei nessa lista porque várias vezes que eu mencionei ele em lista de perfumes nacionais uma porrada de gente veio dizer Nossa, Vitória Mas Zara é uma casa importada Não sei Gente, pra mim é nacional Vendo aqui no Brasil É nacional Enfim, chega de polêmica Trouxe aqui em lista de importado Minha gente, Zara é importado Tá bom? Zara White Esse aqui, ó Ele tá uma embalagem nova mas eu comprei nessa versão aqui Perfume é um miscarado delicioso Cheirinho de limpeza Cheirinho de banho Cheirinho de sabonete chique Cheirinho de loja de gente rica Tá? Aquelas lojas luxuosas lá do JK Pelo amor de Deus Eu amo esse perfume Um outro que tem cheiro de riqueza Vou até aqui tirar da caixa Esse perfume, enquanto ele vender Eu irei recomprá-lo Não é nem meu Mas eu irei recomprá-lo Porque Ele é um perfume muito chique Muito, muito chique Tem cheiro de manhinha pra mim, gente O Bright Crystal Da Versace É um dos perfumes mais queridos Mais elegantes Assim, femininos De uma mulher bem chique mesmo Que sempre estará na minha lista De recomprar Porque assim Sempre que ele acabar Mesmo que manhã eu use ele toninho Eu vou lá e compro Mesmo que seja pra ela Eu vou lá e compro Porque a gente não pode ficar Sem esse perfume aqui dentro de casa De jeito nenhum É um perfume pra aquelas ocasiões Meu Deus do céu Ai, eu quero sumir Do mundo A gente vai passar esse perfume Mas a gente já tá bem Já estamos bem Tá? É um perfume muito elegante Ele tem flores Ele tem um almiscarado também De fundo Mas não é um almiscarado assim Exagerado É um almiscar de fundo Mais tranquilo Tá? Ele tem notas de romã E o azul Tem nota de gelo Eu acho ele bem refrescantezinho também Então assim Essa nota de gelo Pra mim faz total sentido Tá? Tem peone Eu sinto muito a peone Desse perfume É uma flor maravilhosa Tem um cheiro bem proeminente Tem lotus Magnolia Almisca Mogno e amba Ele não é super forte Ele é bem fresquinho mesmo Com esse cheiro de florzinha Com um cheirinho bem feminino Pra quem acha Cheiro de flor bobinho E não quer pagar caro no perfume Esse não é o perfume Mas eu pagaria Porque é um dos perfumes Mais elegantes femininos Que há Tá? Que existem no mundo da perfumaria Pra mim Ele é um eau de toilette Mas ele tem uma performance boa até Só que ele não é tão bombástico Quanto o próximo Que eu vou mostrar pra vocês Que eu recompraria também O próximo É o Crystal Noir De Versace também Esse meu aqui Minha gente Olha Quando eu comprei Que ele chegou Eu falei Eita Brasil E agora Como é que eu faço? Gente Ele parece um cheiro De sabonete De coco Chique Chique Aqueles hotel luxuosos Que usa cheiro de coco No ambiente Eu acho que é esse cheiro Bem aqui Ele é um perfume Floral feminino Tem pimenta Gengibre Ele é bem ardidinho mesmo Tem flor de laranjeira Gardênia Peúnia Sandal Almisca E amba E eu acho Que essa versão de toilette Que é a minha Ou de toilette Não tem coco na pirâmide Mas tem Tem puro cheiro de coco Puro cheiro de coco É perfeito Ele é um perfume Que tem um cheiro De sabonete De coco chique Chique Tá? Se você tiver um perfume Ou sei lá Se você tiver um sabonete Com cheiro de coco Seja elegante Provavelmente ele parece Com Crystal Noir Da Versace Agora um outro perfume Que eu recompraria Sem dúvidas Não é surpresa Para algumas pessoas Que já me acompanham É um perfume Que é muito versátil Que tem nota de frutas E tem nota de flores Mas ele tem um cheiro De fruta Assim É bem refrescante Que é o Cipassione EDP Tá? Ou de parfum Ele tem nota De pimenta rosa Groselha Toranja Também tem jasmin Eleotrópio Rosa Mas ele tem uma nota De abacaxi Que aparece muito absurdamente Pelo menos no meu olfato Eu sinto essa nota de abacaxi Muito forte Eu quase não sinto Eu sinto a rosa Aqui Eu sinto outras notas também Mas eu sinto esse cheiro De abacaxi cítrico Parece um suquinho Sabe? Delicioso E eu sinto um cheiro também Meio amentolado É um perfume Que agrada muito Ao meu olfato E que eu recomprei Esse perfume sempre Eu já comprei logo De 100ml Mas sempre que ele Estiver em falta Ele será recomprado Mais um versátil Aqui pra nossa lista Esse perfume Eu acho que ele deixou Muita gente de cara Muita gente de cara mesmo Porque a linha Good Girl Não é uma linha Versátil Acho uma linha Muito sedutora Noturna Assim Invernal Uma coisa assim Aquela nota de café Nota de cacau Chocolate Nota de doce de leite No leger Então é uma nota Um pouco mais Adulta Mais sedutora E quando vem Um perfume assim Quebra todos os padrões A gente fica tipo assim O que aconteceu aqui Jesus? Aí vem o Very Good Girl Wham E quebra mais ainda A gente fica tipo assim Jesus Minha mente ó Tá estudindo né? Mas esse aqui é o Very Good Girl O de parfum Tradicional Ele é um perfume frutado Ele é um perfume floral Ele é um perfume que tem Nota de lixia Groselha preta Rosa Tem nota de baunilha E vetiver de fundo Mas você sente cheiro De frutas vermelhas Basicamente o que você sente Aqui é um cheirinho De frutas Frutas vermelhas Tá? Sinto muita groselha No cheirinho desse perfume Daí ele vai evoluindo Na secagem E eu sinto puro cheiro de rosa Junto com um pouquinho Do fundo Que é o vetiver Junto com a baunilha Tá? Mas assim De explosão Ele vem com cheiro De frutas vermelhas Azedinhas Não é um cheiro Enjoado doce não Tá? Então Very Good Girl De Carolina Herrera É um perfume Que eu recomprarei sempre E pra surpresa de muita gente Eu trouxe aqui Um bichinho Da familhinha Olimpéia De Carolina Herrera Eu não sou Eu sou fã Na verdade Eu amo Todos os perfumes Da linha Olimpéia Mas eu não sou muito fã Por exemplo De perfumes muito doces Sorte Sabe? Então assim Quando eu senti o Olimpéia Tracional Eu falei Não, não é o perfume Que eu vou me agradar muito Mas esse aqui Eu acho que ele vai acabar Muito rápido Agora no inverno Eu acho que vai ser Um dos perfumes Que eu mais vou pegar Assim Mas vou querer usar Tá? Porque apesar de ser cítrico Sim, é versátil Dá pra utilizar No calor, né? No verão Mas não dá pra utilizar Num calor Que fica o dão do verão Aqui de uma pessoa Dá pra utilizar Numa festa Numa balada Num ambiente climatizado Então esse perfume Ele é sim Um pouco versátil Mas não tanto assim Mas agora no inverno Eu acho que eu vou Vixi, eu acho que vou secar Ou praticamente secar Esse frasco, gente Que é o Olimpéia Solar De Paco Rabanne É um perfume Que tem um cítrico Assim, maravilhoso Ele tem casca de laranja Flor de laranjeira Mandarina Notas solares Flores brancas Musgo de carvalho E Lang Lang E beijo É um perfume Que eu considero Um dos mais sexy Aqui Dentre essas opções Que eu tô mostrando A vocês Eu vou recomprar Com toda certeza Caso o meu acabe É tanto que eu comprei O meu logo De 50ml Porque eu não queria Que fosse menos que isso Tá? Ele parece uma bebida Batida de leite condensado Junto com Sei lá Laranja Limão Vodka É uma coisa Muito sexy Muito bem aguçada Sabe? Ele dá aquela coisa Assim de sensualidade Aquele ar de balada Aquele ar de Nossa, eu tô festejando Minha vida Realmente é um perfume Muito diferentão E é o meu favorito Da linha É o meu favorito Da família Olimpéia Sem sombra de dúvidas Mas assim É um perfume Que eu tenho que ter Muita cautela Pra utilizar Pelo menos no calor Então eu digo a vocês Que eu vou recomprar Porque provavelmente Eu vou secar ele Agora no inverno Então Com certeza eu vou recomprar Assim que ele é acabado Porque é um perfume Muito gostoso Um outro Que é mais cítrico também Mas não é tão cítrico Assim Ele é um perfume Que tem uma pirâmide Alfativa um pouco mais básica Mas ainda assim Tem todo um charme Sabe? Ele é muito elegante É o Femme de Paco Rabanne Esse 1,50ml também Eu sou apaixonada Desse perfume E ele é um floral Amadeirado A um escarado E tem notas como Manga, bergamota Jasmin Olíbano Baunilha E sândalo O que eu mais sinto aqui É essa nota de manga Muito proeminente Tá? A baunilha Ela dá só um complemento ali Pra manga Não ficar muito cítrica Não ficar tão sucos Cuculenta assim Então ela dá uma cremosidade aí O sândalo juntamente E ele também tem essa Esse jasmin Que aparece O olíbano As outras notas Eu não sinto tanto Mas esse jasmin Ele aparece sim também Tá? Esse perfume É um dos perfumes mais lindos Que eu já tive na minha coleção Tanto de fragrância Quanto de frasco O frasco É um dos mais lindos Que eu tenho Eu sou apaixonada No meu bonequinho Ele é muito lindo, gente É um das fragrâncias Que com certeza Quando acabar Eu vou recomprar lindamente Agora Um perfume que eu vou comprar Não é recomprar É comprar Quando ele acabar Porque eu juntei pontos Tipo, eu peguei alguns pontos Que eu tinha de cartão de crédito Troquei Por um perfume Lá na minha plataforma De pontos E eu troquei esses pontos Por esse perfume Porque eu queria testar Poderia ter pego o maior Mas eu peguei o de 30 Porque eu queria testar Não conhecia a fragrância Falei Hum, tem baunilha Tem almíscara Deve ser estranho Mas que bom Que eu testei Esse perfume Eu me arrependo muito De não ter pego o maior E quando esse bichinho Acabar Que vai ser muito em breve Que eu tô usando ele adoidado Eu vou recomprar Que é o Signature De Mont Blanc Esse meu bichinho aqui Parece uma tripinha Tadinho Mas quando eu comprar Eu vou comprar lá O grandão mesmo O grandão Eu acho que é 90ml 80, 90ml Ele tem notas como Clementina Magnolia Langlang Peônia Baunilha Almíscara E benzoim Almíscara desse perfume Ele surge De um jeito Ele é um perfume Que ele é cremoso Por causa da baunilha Mas ele é um É como se fosse um doce De baunilha ali Em meio ao Natal Tá? Hum Ele tem cheiro De loja rica De loja de gente chique Ó Diferente do Wipe Da Zara Que também tem cheiro De loja de gente chique Esse aqui É o cheiro de loja de gente chique Tipo assim Gucci Chanel Esse aqui Já é um cheiro de loja de gente chique Estilo Hermes Sabe? Uma coisa bem mais inacessível É como se ele fosse O perfume das metidinhas O perfume das patrocinhas Que perfume bombástico Ele é cremoso Ele é adocicado Não é doce não Não é enjoado não Ele é muito almiscarado Dá uma sensação De você estar usando Um sabonete De caríssimo De baunilha Pronto Falei Tá? Ah é um perfume Muito gostoso Gente Signature Vou sempre recomprar Perfume maravilhoso Não dá pra enjoar Desse perfume Agora vamos falar Desse perfume aqui Que tem uma nota Que me encantou demais É um perfume Muito chique É um perfume Simplesmente sexy Simplesmente sexy Eu acho que atrai Muito os homens Porque é um dos perfumes Mais sensuais Que eu já senti Na minha vida Assim Sério Sem sombra de dúvidas Que é o Labelle De Jean Paul Gaultier Esse daqui É o Eau de Parfum Não é O Eau de Parfum E é um dos perfumes Mais incríveis Eu vou dizer agora Pra vocês Por quê Labelle de Jean Paul Gaultier Tem notas como Pera Bergamota Couro Baunilha Amba Vetiver Almisca Mas o que eu mais sinto aqui Gente De verdade São essas notas de couro Essa nota de pera Muito sexy Essas notas mais cítricas Assim Tipo assim É como se fosse uma pera Suculenta Com uma bergamota cítrica Mas tem um couro Pra equilibrar ali Dá toda essa sensualidade E de fundo tem um amba Tem uma baunilha A baunilha não aparece tanto Assim Eu vou confessar pra vocês Mas essas notas de almisca De baunilha Vetiver Dão todo esse equilíbrio Essa sensualidade E esse perfume É um dos mais incríveis Sensuais Que quando ele acabar O meu é de 50ml Quando ele acabar Meu amor Já vou correndo Eu vou comprar Tô até pensando em fazer backup É um dos perfumes Que eu tô pensando em fazer backup Porque eu realmente Não posso ficar sem esse perfume De jeito nenhum É um perfume Meio afrodisíaco Sabe Não tem condições A mulher que não conhece Esse perfume Não conhece Nada de perfumaria Sensual Nada de perfumaria Seca Você sabe É muito bom Muito bom mesmo Por último Vamos falar de perfumes Mais frescos Versáteis Com um aroma De limpeza O outro é um pouco Mais verde Mas esse outro é Tem um aroma De limpeza Que sempre que acabarem Eu vou recomprar São perfumes São perfumes Que eu amo De paixão Que eu uso muito No meu dia a dia E que sério Gente Um deles eu conheci Recentemente Mas o outro Já é perfume da vida Tá O perfume da vida Pra quem já me assiste Vou logo falar dele Vou logo quebrar Esse suspense Que é o Eau de Parfum Narciso Rodrigues For Her Um dos almíscalos Mais cheirosos Que há Na perfumaria Narciso Rodrigues Sabe fazer perfume Amiscarado Mais do que Qualquer outra Casa de perfumaria Na minha opinião Tá gente Tem o de Toilette Tem o Cristal Tem o Poudre Tem o Ambré Tem muitos perfumes Isso aí Tá Que vocês podem experimentar Tem o Pure Musk Tem o Musk Rose Musk For Her Tem muito perfume Com almíscalos E é uma almíscalos Mais delicioso Que há Nas casas de perfumaria E no mundo perfumístico Narciso Rodrigues Quando você fala em almíscalos Você lembra Narciso Rodrigues Automaticamente Pelo menos Quem tem em perfumaria Quem tem coleção de perfumes Falou em almíscalos A pessoa já pensa É Narciso Rodrigues É muito automático Gente É um dos perfumes Mais incríveis Eu amo a versão Eau de Parfum Mas tem gente Que prefere a Eau de Toilette E tudo bem Esse daqui Tem uma performance Surreal e imbatível E eu vou recomprar Sempre Para que ele acabar Perfume com rosa Um perfume muito chique Elegante E versátil demais Dá para utilizar De dia, de noite Ocasiões chiques Ocasiões mais casuais Leves Ele é muito Muito versátil Por último Mais ou menos importante Um perfume Que tem um fundo Meio verde Assim Sabe Nuances de meio verde Mas ele é um perfume Fresco E elegante Ao mesmo tempo Não deixa de ter Uma performance Incrível Mesmo ele sendo Um perfume Mais fresco Mais cítrico Eu não acho ele cítrico Mas assim Tem gozas cítricas Então ele é um perfume Que é muito versátil E elegante Dá para utilizar Numa festinha No calor Dá para utilizar No almoço Churrasco Com amigos Dá para utilizar No casamento À noite Ele vai performar Muito bem Dependendo aí Da quantidade De borrifadas E eu sempre Vou comprar esse perfume Porque eu me apaixonei tanto Eu achei que eu amava Muito um outro perfume Dessa marca De perfumes Mas quando eu conheci esse Eu falei Não Imbatível Ele é o melhor De todos Eu estou falando Nomade Ou Nômade De Cloé Esse daqui É o Eau de Parfum Ele é um perfume Muito elegante Muito mesmo Ele é um chip Prifloral feminino Que foi lançado Em 2018 Tem notas Como limão Laranja Frésia Pêssego Jasmin Rosa Musgo de Carvalho Patchouli Madeira de Amba Almíscar Branco Sândalo Mas o que eu mais sinto Aqui são essas notas Mais São notas mais verdes É como se eu sentisse O cheiro De uma casca de laranja Juntamente com as flores Presente Mas ele é um perfume Muito Muito peculiar Tá Não é todo mundo Que vai gostar dele não Que perfume Delicioso Delicioso Gente Delicioso Ele não é um perfume sexy Não é um perfume baladeiro Não Ele é um perfume de dia a dia Mas é um dia a dia de requinte Sabe Então eu sempre Vou precisar Recomprar esse perfume Porque ele faz parte aí Da minha vida Do meu dia a dia É um perfume Que eu me apaixonei muito Me encantei Desde que eu conheci E essa aqui É a última opção De perfumes Que eu irei recomprar Perfumes importados Que eu irei recomprar Sempre que acabarem E é isso meus amores Esses são os perfumes importados Que eu sempre vou recomprar Quando acabarem Eu acho que nenhum deles Eu vou conseguir A não ser esses pequenininhos Eu vou conseguir secar Os que eu sou muito fã Como o Nomad de Chloe Eu vou conseguir Acabar Zerar mesmo Sei lá Secar frasco Mas eu nunca digo nunca Porque eu já sequei Frasco de perfume Que eu nunca imaginei Que eu fosse secar Então assim Se algum deles acabar É recompra Não acerta Eu vou recomprar Com toda certeza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Para garantir o engajamento Com o canal Se inscreve Se for novo por aqui E não me seguir ainda Não fui inscrita ainda Me segue lá no Instagram Que tem muito conteúdo Por lá também Rapidinho Nos Reels Enfim Na rede vizinha Também tem conteúdo Vou deixar aqui Que é um uso diferente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Por ter ficado até aqui Um beijão E até a próxima